e aí pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o Alisson e seja bem vindo ao canal e muito obrigado por ver um dos meus vídeos pessoal nesse vídeo essa é uma coisinha simples mesmo eu queria mostrar algo que como posso dizer não é novo mas tem a ver com a minha juventude que é isso daqui hoje com os gráficos já chegando ao foto realismo resolução 4k e tal na minha época era impensável um console um videogame que tivesse uma imagem beirando ao realismo e na minha época a gente tem isso aqui e mesmo assim ela não era todo pai que conseguia comprar um desses para o filho era chamado o que de brinque game a propaganda sempre diz que é 9.999 em um aparelho que não tem repetição nem nada mas em parte isso não é nem verdade porque tá certo que os consoles alguns deles tem milhares de jogos mais de mil algumas gerações mas quase 10 mil jogos uma coisinha tão simples assim é meio eu mesmo não acredito se for se for talvez exista alguém que conseguiu algum pode estar estranhando isso aqui porque antigamente essa caixinha de som ficava aqui como é que a marca o molde onde ela ficava sobreviveu aí eu vim aqui pro canto em parte até achei uma boa ideia aqui dá um bom apoio os botões aqui atrás e vocês estão vendo aqui a arquitetura é praticamente essa bateria controle caixinha de som e a memória cpu fica aqui essa plaquinha aqui simples e até linha ligar aqui na minha época eu tenho fazer 35 35 anos na minha época isso aqui era um sonho para muitos já era época do super nintendo ainda ia começar o playstation 1 isso aqui é gráfico assim simples a telinha cv que é pequenininha e tal mas naquela época a gente não ligava muito o gráfico que a gente levava aqui isso aqui que vocês estão vendo é tanquezinho de guerra essas coisinha no meio isso aqui é um tanque de guerra hoje tá bem realista as coisas que foi passar aqui aquelas de pong tiro isso aqui isso aqui é o nosso joguinho de corrida na época deixa eu ver até que começa que eu já esqueci acho que é aqui é aqui que começa ah agora foi a brincadeira é aquilo que é você marca ponto cada carrinho que você passa começa e isso aqui era o nosso fórmula 1 na época você pode acelerar dá um leve boost som tá ligado liga aí o som era bem meia boca pronto pode ligar que o som é irritante agora aqui hoje força horizon games de fórmula 1 que tem gráfico que que você praticamente tá ficando no capacete do piloto você vê os olhos do piloto praticamente mas na minha época realmente isso aqui era a imaginação rolava solta e tal tem as vidinhas mas bater em um dos carrinhos você perder a vida e começar tudo de novo que eu acho que eu acho que é de resetar obrigado silêncio aí favor vai ter isso aqui que é o de guerra vai começar pronto isso aqui é o nosso tanque de guerra aqui muito para muita gente isso aqui é opa pera calma eita quase quase opa calma calma não calma ei ei e aí era assim a brincadeira a gente levava calma calma deixa eu ver outra aqui para mostrar para vocês o tradicional o tradicional vai começar né aqui tem uma musiquinha de introdução né ota calma agora agora o objetivo aqui olha o que é você fazer essa entre aspas bolinha bater em todas as caixinhas lá em cima você ganha se você conseguir fazer marcar todos os pontos aqui marcar todas aquelas caixinhas para dar aquela acelerada né gráfico simples você vacilar você perde a a bolinha de vista que literalmente ela some são poucos poucos pixels de resolução praticamente eu fiz uma carinha feliz ali não é novo eu comprei tem alguns meses mas eu não vou mentir eu sofri um pouco para achar para para comprar eu estou atrás de coisinhas que me lembra a minha época de juventude isso aqui era uma delas tive um desse aqui o pai comprou e essa criança que é mais novo esses negócios aqui não sobrevive muito algumas coisas sobreviveriam mas não é tão fácil assim estou quase marcando mas não era isso que eu quero mostrar para vocês espera aí deixa eu ver o outro aqui é ponto também só que tem duas sete no outro lado vamos ver essa daqui tem a opa calma opa calma opa calma essa aqui era um show tá bom chega por favor e olha isso tinha vários joguinhos simples isso isso aqui tem isso aqui é tipo isso aqui foi que eu posso dizer eu lembro um pouco os jogos de rally é você sozinho na estrada em regular em regular claro que quem jogou os games da dutch do título a franquia dutch rally eu já joguei e assim é bem complicado que um carro em alta velocidade uma estrada de terra não é uma coisa simples de de pilotar e aqui era meio que a mesma coisa tem eu mudei aí tem a musiquinha opa isso aqui isso aqui era nosso rally na época era só a mesma coisa aquela outra corrida evite bater nas coisas e vai eu to vendo se acho outras coisas da minha como eu falei to atrás das coisas que lembra minha juventude to vendo se eu acho um os lendários bichinhos virtuais mas se eu consegui achar aqueles parecidos mesmo com antigamente eita lá você vai uma vida tá bom obrigado se eu consegui achar tem um ali depois eu vou mostrar um dominó e vou ver outras coisas tem outras coisinhas que eu guardei da minha juventude também da minha infância que eu quero mostrar pra vocês como passar o tempo minha vontade é ter um instante onde eu vou colocar essas coisas só pra lembrança minha mesmo coisa da minha juventude isso aqui é uma delas beleza bom eu vou encerrando esse vídeo por aqui só queria mostrar pra vocês aqui muita criançada nem faz ideia o que que é isso algo muito simples mas pra uma época em que temos o que Red Dead Redent que é quase real quem pensa que é um filme temos jogos de Fórmula 1 Gran Turismo com Horacio James jogos quase realistas como eu mencionei algo simples aqui pra muita gente era o PS5 pra gente na época e tal bem é isso eu vou encerrando esse vídeo por aqui perdoe perdoe seu não foi bem fluido ainda estou treinando e tal espero que tenham gostado e conhecer um pouco da em parte isso aqui um pouco é a história dos games hoje está tão evoluído e tal eita isso aqui é literalmente aquele jogo de sapinho que atravessa a rua só que aqui é atravessar a rua não atravessar um rio cheio de obstáculo só que era só era só um pontinho esse ponto aqui o pontinho é você ou sapinho sei lá o que tem que passar por aí você vai passando só que você vai junto e gera peraí deixa eu ver se foca aqui tem a musiquinha que está mutada mas você vai junto você tem que correr o que nem sempre dá certo bem é isso eu vou encerrando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado por favor deixa sua avaliação em comentário inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos mais uma vez muito obrigado e até a próxima valeu e me dei mal é isso aí gente valeu tchau tchau tchau